Jocos de Android parecido com Stardew Valley? Harvest Moon Seeds of Memories A mesma empresa que criou o Harvest Moon, também criou esse Harvest Moon para Android. Aqui você tem a tarefa de revitalizar a fazenda e também fazer amizades com os moradores da cidade para desbloquear as sementes das memórias. Harvest Moon Light Hope Em comemoração ao 20º aniversário de Harvest Moon, chegou o título aí, Harvest Moon Light Hope. Aqui no jogo você chega numa cidade portuária que foi atingida por uma tempestade. E uma jovem médica salva sua vida. E nesse game aqui você tem a missão de construir a cidade e salvar o farol, mas essa missão não será fácil. O próximo jogo é Harvest Town, que é o meu favorito dessa lista. Aqui você pode plantar, colher, tem festivais, tem tudo para você fazer que tem no Stardew Valley, vale muito a pena para você jogar. Esse foi o vídeo pessoal, espero que você tenha gostado. Se gostou não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.